Qual que é o menor animal que existe na Terra? Essa foi uma pergunta enviada pelo TB Haki Não, não é TB não, é TH, eu preciso usar óculos TH Haki, Haki, sei lá como é que fala isso Qual é o animal menor que já existiu? Boa pergunta, porém, precisa detalhar um pouco o seguinte Existem diversas espécies de animais Existem animais marinhos, existem animais voadores, animais terrestres Invertebrados, vertebrados, mamíferos Então fica difícil de dizer qual seria o menor Porque é muitas espécies Então, pra gente deixar alinhado nesse vídeo aqui Nós vamos falar então do menor mamífero que existe no planeta Ou seja, o menor animalzinho que mama do mundo, da Terra Bom, estamos falando do musaranho pigmeu O seu maior tamanho é de 52 milímetros Tendo uma cauda aí com cerca de 30 milímetros É isso mesmo, não é nem centímetros O seu maior tamanho, tamanho adulto no caso, é de 52 milímetros Aí você fica pensando, imaginam desse pequenininho aí numa selva Não dura um dia? É aí que você se engana Você sabe como é que esse pequeno consegue se proteger? Simplesmente por emitir um odor tão forte Que nenhum carnívoro consegue se aproximar dele O bicho tão pequenininho desse Ele consegue emitir um odor, um cheiro forte Um fedor tão forte Que ninguém, nenhuma espécie de carnívoro consegue chegar perto Desse animalzinho Ah, detalhe Ele é bonitinho nas fotos Só que ele é bem agressivo A noite é o ideal pra ele tá caçando Ele caça vermes, insetos, larvas e também aranhas É bem bravo, bem valente Muito corajoso Só que é bem pequeno É o menor mamífero que existe na Terra É o menor mamífero que existe na Terra Que agora? Então